Ó, o Yuri Pantar mandou aqui, ó, Milei em Davos provou que não é globalista e não está a serviço da agenda 2030 nem do Fórum Econômico Mundial. Monarque, reconheça, ele é libertário e os libertários não estão e nem nunca estarão a favor do sistema. Mas eu também não tô, ah... Ai, ai, a galera compra fácil, qualquer coisa fácil é comprado, né? O cara foi no Fórum Econômico Mundial, recebido muito bem pelos caras. Você acha que eles iam convidar um inimigo? Você acha que eles iam dar uma puta moral, uma puta plateia, uma puta... Um protagonismo no cenário mundial se ele fosse alguém que estivesse contra os interesses deles? Mas vocês são muito ingênuos, cara. Sério é que vocês são ingênuos dessa forma, mano? E o que que provou? Ele deu o mesmo discursinho balela de ANCAP lá, que eu já ouvi ele falando na campanha, que eu já ouvi todos os ANCAP falando, mesmo discurso, o Estado é parasita, blá 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 blá, legal, mano, eu concordo com isso, mas você é o representante do Estado, você é o parasita, entendeu? É o parasita falando, ó, eu sou o parasita, viu? Tudo bem, pelo menos ele admite. Cara, eu espero isso estar errado. Saiu uma notícia boa da Argentina, Coca, que aparentemente agora todo município vai poder emitir a sua própria moeda cara ele realmente tá encapizando lá o dinheiro, eu achei isso bom pode ser que tenha coisas boas, pode ser que seja um projeto louco lá dos caras e que dê certo torço pra ele, mas eu não ponho a mão no fogo por enquanto, cara eu não tenho nenhum problema de se o Milley começar a acertar e começar a mudar a Argentina pra ela ser livre, próspera e porra, dar mais poder à população, ao indivíduo se eu ver, se eu enxergar que o indivíduo tá sendo fortalecido no governo do Milley cara, eu vou falar, mordi minha língua não pus fé o cara é foda mesmo vou falar numa boa, porque eu quero que o mundo melhore se alguém quer melhorar o mundo, maravilhosamente bem, vamos lá Milley melhore aí a Argentina mas eu, pelo estilo dele sei a quem ele serve eu sei quem é o grupo social dele eu sei quem são os amigos dele e de Ancap, esses caras não tem porra nenhuma tá? então fica esperto, velho que vai ter um monte de de cordeiro de lobo em pele de cordeiro aí tem um monte de cara falando que é teu aliado mas na verdade é só mais um agente do sistema torço que o Milley que eu mordo a minha língua e que o Milley se prove nesses próximos quatro anos que ele tem de mandato ali como um grande revolucionário que tirou a Argentina do brejo e agora virou a próxima Dubai, mano imagina, Argentina próxima Dubai maravilhoso me mudo dos Estados Unidos e vou pra Argentina que é mais perto do Brasil entendeu? então sei lá, cara torço pelo Milley mas não ponha a mão no fogo e não compro não compro ele não compro não compro desculpa, não compro